Aqui é Tenente Bernal. Alertem a polícia rodoviária e também a patrulha da fronteira e todas as unidades sobre um homem em um carro cinza de placa HAX-7109. Eu vou enviar a foto do sujeito, se chama Vitor Martínez, que deve estar envolvido em uma tentativa de homicídio. Obrigado. O que você tem a ver com o atentado contra a Jaqueline Rivera? Calma. Como quer que eu fique calmo? No local do atentado foi encontrada uma caneta da Farmateca. Foi o Vitor que atirou nessa mulher por ordens minhas. Mas obviamente as coisas não saíram como nós planejamos. E por que você mandou aquele imbecil atirar nela? Porque essa mulher me ameaçou.